Ficou realmente linda a mesa de pães coberta de ouro. Falta revestir o altar do incenso e a arca. Bom, já terminei os detalhes de madeira. As argolas e balas também estão prontas. Abro o passaporte aqui, rapaz. Questão, cuidado! Vai, meu salário, porra! Aqui está bom, aqui está bom, aqui está bom. Parei de nos ajudar, por favor, é muito pesado. Vamos. Vamos. Vamos todos, vai. Aí está bom. Muito obrigado. Então, Bezalel, acha que tem ouro suficiente aí? Está ótimo, humildade. Melhor é impossível. Aqui é um bloco tão grande. É nele que Bezalel vai esculpir os dois querubins que vão guardaraca da aliança. O propiciatório. Isso mesmo, aliança. É uma grande honra. E vai talhar direto no ouro? E será que não vai desperdiçar? Não, as sobras nós derretemos novamente. Lá fora tem um bloco maior ainda do que esse, só que é para o candelabro. Será que eu vou conseguir? Claro que sim, olhar. Tem se saído muito bem em todos os trabalhos. Deus o capacitou para isso. E eu vou te ajudar. Deu o melhor de si e tudo ficará perfeito. Então, podemos começar o preparo da bacia de bronze? Por favor, Eldale. Eu pedirei meu avô para cuidar pessoalmente disso. Está certo. Então, bom trabalho a todos. Xalô. Xalô. Bom, então vamos começar. Está ficando tudo lindo, pai. O trabalho está indo muito bem. Mas ainda falta muita coisa. E seus irmãos? Porque ainda não chegaram. Não sei. Saíram cedo da tenda, já deviam estar aqui. Estão bobas, diz Bezalem. Olha, desculpe, Arão. Eu sei que são seus filhos, mas isso é inaceitável. Eles não podem trabalhar assim. Eu sei. Deixe que eu resolvo. Saíram já daqui. O que é isso, pai? Viemos trabalhar. É uma vergonha o que estão fazendo. Estamos construindo a casa de Deus. O mínimo que se espera é absoluto respeito. Calma. Calma, nós estamos... Saíram agora. Eu não vou falar mais uma vez. Tudo bem. Vai ser bom tirar um dia de fogo. Vem, Abel. Eu acho que o senhor está exagerando. Para. Eu acho que o senhor está exagerando.